Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos dar início agora ao nosso mega aulão da premonição para o curso, para o concurso, melhor dizendo, do Banco do Nordeste. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Repete aí, juntos conseguiremos essa tão sonhada vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, o aulão, falando rapidamente aqui do aulão da premonição, para você que está aqui estudando conosco. O aulão da premonição, vamos dizer assim, é um curso de revisão. Pegamos os principais tópicos do edital e quebramos aqui em 40 questões. Pegamos aí 40 questõezinhas e destrinchamos o edital nessas 40 questões para deixá-los aí de cara para o gol e com certeza você gabaritar, não é você acertar 3, 5, não. Você gabaritar a prova do CESP-UNB. Eu tenho certeza que através desse aulão, você pegando aí o método MPP, seguindo nossas orientações, que é o mais importante, seguindo nossas orientações, você vai conseguir aí um resultado fantástico na sua prova, no dia da sua prova. Então, pegue esse aulão, refaça aí as questões, pô, são 40 questões, né, então tem como você ver um pouquinho de cada assunto na matéria e com certeza na hora da prova o guerreiro ou a guerreira gabaritar, né, a prova do CESP. Coisa que antes você nunca imaginava através do método MPP. E do aulão da premonição, isso será possível. Show de bola? Beleza? Vamos, como sempre, né, antes de começarmos aí o nosso aulão, pra dar aquele motivacional, né, pra começarmos de uma forma suave, aquele depoimento, né, que mostra pra você que o método MPP, ele realmente transforma a vida das pessoas. Vamos dar uma olhadinha nesse depoimento? Tá muito legal esse depoimentozinho aqui, ó. Vamos lá. E eu já tô vendo você aqui, hein. Olha lá, hein. Eu já tô vendo você aqui colocando o seu depoimento. Eu que vou ler. O teu próximo depoimento será o seu, como sempre eu falo. Olha como é possível. Olá, meus queridos. Desejo agradecer e parabenizar vocês pelo excelente trabalho. Conheci o curso por meio de um perfil no Instagram e foi um divisor de águas em minha vida, né, nos concursos. Já deixei de fazer prova por ter RLM. E agora, pra minha feliz surpresa, após algumas aulas no curso MPP para o TRT2 e vários aulas no YouTube, olha aí, ó, transformação. Gabaritei RLM no TRT15 e tive excelente resultado na disciplina no TRT2 e a banquinha aqui é FCC, é outra banquinha carniceira, ó. Olha como a coisa mudou. Vamos lá. Ainda não obtive a tão sonhada aprovação dentro das vagas, pois concurso é um conjunto de fatores e é preciso dominar uma imensidão de conteúdo. Mas após conhecer o MPP, sinto que venci mais uma fase. Em breve, comemorarei minha nomeação. Sigo assistindo as aulas no YouTube e indico para todos que, assim como eu, achavam impossível, né, alcançar um bom resultado em RLM. Grande abraço e que Deus abençoe vocês. Juliana Fernandes. Cara, eu tenho certeza que essa transformação é possível. E ela começa agora, nesse aulão, que vamos quebrar o SESP-NB e vamos acabar com os meandros que cercam essa banca. O resultado aqui é certo e eu tenho a convicção que o próximo depoimento, se você seguir o método, né, o próximo depoimento será o seu. Vamos lá? Vamos quebrar essas 40 questõezinhas? Vamos começar agora o nosso aulão? Então, vamos lá, pessoal. O nosso aulão da premonição está aqui, a minha rede social. Troca o like e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. Vai lá no meu... Opa! Quase que não sai. Isso que eu falo Insta. Vai lá no meu Insta para a gente trocar uma ideia que será um prazer conversar com você. Show de bola? Está aqui, é muito fácil. Arroba Marcão MPP. Vamos lá? Agora, sem mais delongas, para cima do SESP e vamos quebrar, né, essa banquinha. Olha aí, já começamos, né, com matemática financeira. Olha a nossa primeira questãozinha aí do nosso aulão. Um imóvel de 100 mil reais, ó, já vou marcar isso aqui, ó. Um imóvel de 100 mil reais é financiado em 360 prestações. Um imóvel de 100 mil reais é financiado em 360 prestações a uma taxa de juros de 1% ao mês pelo sistema de amortização francês, ou seja, a tabela Price, gerando uma prestação de mil e vinte e oito e sessenta e um. Agora que começa a questão para valer, pessoal, reduzindo-se o prazo do financiamento para 240 prestações, o valor de cada prestação é em reais superior a mil e cem reais, dado essa aproximação, Marcão, eu tô perdido no baile. Eu não sei nem por onde começar. Então, vamos lá, pessoal, vamos trocar uma ideia aqui. Primeira coisa, falou em tabela Price, em sistema de amortização francês, o que que tem que vir na tua cabeça, né? Que as prestações, elas são constantes, né? Então a gente vai lançar a mão aqui de uma formulazinha de rendas certas que você tem que memorizar. O que que diz a formulazinha pra gente, pessoal? Vou colocar aqui no cantinho do amor. Vamos lá. Toma que é, né? Toma que é de graça, toma que é de graça rumo à aprovação. Então essa aqui é pra você ser aprovado, vamos dizer assim. Então vamos lá com essa formulazinha aqui, pessoal. Olha aí, mais um bisuzinho pra vocês. Valor do financiamento é igual a prestação vezes o ANI. O que que seria o ANI? É o fator do valor do financiamento. Tá legal? É o fator do valor do financiamento. E qual é a formulazinha desse fator, Marcão? A formulazinha é essa daqui, ó. 1 menos 1 mais i elevado a menos n, dividido por i. Engole o choro e se embora. Marcão, lágrimas estão rolando. Calma, segura a onda que você não viu nada. Então, pessoal, essa é a ideia. Só que aqui, pessoal, antes de começar a aplicar as fórmulas, eu tenho que dar uma mexida nesse fator. Por quê? Eu quero o prazo de financiamento para 240 prestações. E aqui ele tá dando pra 120. O expoente, ele é sempre um sinalizador das prestações. Pô, aqui é como se fosse pra 120 prestações. Só que eu quero pra 240. Pessoal, sempre que dobrar o expoente, ó, dica MPP, ó. Sempre que dobrar o expoente, você tem que elevar, né, o outro cara. Então, se aqui eu dobrar, aqui eu tenho que elevar. Repete aí na sua casa, né? Ó, se aqui eu dobrar, aqui eu tenho que elevar. Então, vai ficar, como é que vai ficar ali o fator? 1,01, ó, elevado a menos 240. Se aqui eu dobrar, aqui eu tenho que elevar. Não é pra dobrar aqui também, não. Aqui eu tenho que elevar. Então, vai ficar 0,3 ao quadrado. Quanto é que dá 0,3 ao quadrado? É 0,09. Tá? Então, se aqui eu dobrar, se aqui eu dobrar, aqui eu tenho que elevar. Beleza. Fizemos aqui, né, aparamos as arestas, agora eu tenho que aplicar a fórmula. Como é que vai ficar o meu ANI? O que significa esse N e esse I? O N é um número de parcelas. Então, ficaria, ó, A240, barra, deixa eu colocar aqui bonitinho pra você, A240, barra 1. Tudo faz sentido na financeira. O que que significa isso? É substituindo aqui, você tem que ser malandro. Isso aqui, ó, isso aqui, a banca já tá te dando. Então, na hora que eu substituir, vai ficar 1,1 menos. Quanto é que vale esse cara aqui, ó? 0,09. Então, já, opa, ó o inimigo agindo aí. Vamos lá. Vamos lá. Voltou aqui, ó, aqui, 0,09. Dividido, ó, tranquilão, dividido por I. Ó, dividido por I, ó. I é de taxa. Quanto é que vale a taxa? 1%. Só que aqui você bota a forma decimal. O que que é 1%? 1% é 1 sobre 100. Que é a mesma coisa que 0,01. Então, aqui vai ficar 0,01. Marcão, sensacional. Agora eu tenho medo dessas continhas. Calma. Calma. O que que você vai fazer ali? Vai pensar em dinheiro. Quanto é que vale? Pensa aí. 1 real menos 9 centavos. 1 real menos 9 centavos, Marcão, vai dar 91 centavos. Isso dividido por 0,01. Opa, deu um sambinho aqui. Tá com a mesma quantidade de casas. Sempre que tiver uma divisão com a mesma quantidade de casas, você arranca o 0 e a vírgula. Então, vai ficar 91 dividido por 1, que vai dar 91. Então, esse é o valor do fator. Agora eu vou substituir. Qual é o valor do financiamento? Qual tá lá no texto? 100 mil. É igual a prestação, que eu não sei, vezes o fator. Qual é o valor do fator? 91. Tá multiplicando, vai passar pro outro lado dividido. Então, prestação vai ser igual a 100 mil. Prestação vai ser igual a 100 mil dividido por 91. Aí vem a malandragem SESP-NB. Tá? Vamos lá. Ele tá falando aqui que será superior a 1.100 mil. Superior é maior. Só que é mais fácil você multiplicar ou você dividir? Na minha opinião, é mais fácil você multiplicar. Então, pessoal, quando não tem nada embaixo, subtente-se que é 1. Então, ao invés da gente dividir, a gente vai multiplicar. Sempre nesse sentido. E depois, iremos comparar os valores. Aí vem o entendimento do SESP. Se ao analisarmos o item, a resposta for sim, significa que o item tá certo. Se ao analisarmos o item, a resposta for não, significa que o item tá errado. Então, chegando nessa situação, você não vai dividir. Você vai comparar com o que o SESP tá falando. Esse resultado é superior a 1.100? Aí eu vou analisar. Só que eu vou analisar multiplicando. Olha que legal. Aí entra o método MPP. 1 vezes 100 mil vai dar 100 mil. 91 vezes 1.100. Vou multiplicar 91 por 11. E depois eu acrescento dois zeros. Mas eu multiplico quebrando. É o princípio do quebra-quebra. Quem é o 11? É 10 mais 1. Aí vai ficar 910. 1 vezes 91. 91. Vai dar 1, 0. Vai dar 1.100. Acrescentando os dois zeros. Vai dar 100 e 100. Pergunto. Vamos lá. Agora que vem a hora da análise. 100 mil é superior a 100.100? Não. Não. Não é superior. Se a resposta for não, o item tá o quê? Errado. Não troca ideia. Acredita no que a gente fala. Comparou multiplicando? Se a resposta for não, o item tá o quê? Errado. Você vai perguntar lá para o CESP. Você vai perguntar lá para o CESP. Você vai analisar. 100 mil é superior... Vou até colocar aqui. É superior a 100.100? Não. O que a gente combinou? Se a resposta for não, o item tá o quê? Errado. Aí o teu concorrente na prova... Pega a visão aqui. O teu concorrente na prova vai dividir. Aí nessa que ele divide esse cara aqui, ele acaba errando. Por quê? Divisão é complicado. Realmente, dividir é complicado. Então, cara, pega a visão, pega o método MPP e vamos rumo à aprovação. Repete aí. Essa é a primeira. É a primeira de várias. Juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, falou em tabela praz. Falou nessa formulazinha aqui, ó. Para você achar a prestação. Valor do financiamento é igual à prestação vezes o ANI. O que é o ANI? É o fator do valor atual. Aí, cara, faca na caveira. Tem que estar em dia com essas formulazinhas aqui. Beleza? Então, simbora. Engole o choro. E vamos que vamos. Eu falei pra você que esse aulão está sensacional. Com certeza você, que é nosso aluno, que está aqui fazendo esse curso com a gente. Cara, na hora da tua prova, você não vai encontrar surpresas. Porque com certeza está no nível aí da sua prova. Vamos lá, pessoal. Está aqui um gráfico. Eu tenho uma função exponencial. E eu tenho uma função do primeiro grau. Uma função linear. Aí, o que ele diz disso? Vamos lá. A figura assim me ilustra duas cópias do sistema cartesiano, em que o eixo AX de cada um desses sistemas foi utilizado à mesma medida. No sistema da esquerda, está representado o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x, no qual estão marcados os pontos de abcissa x igual a k e x igual a 2k. Então, a gente já está visualizando isso aqui. No sistema da direita, está representado um gráfico de g de x igual a x. E os pontos, olha o que ele está falando. Tem as mesmas, vou até marcar aqui, tem as mesmas ordenadas daqueles marcados no sistema da esquerda. Então, as ordenadas, elas são iguais. Mas, ordenada, numa linguagem nossa, seria o y. Então, eles possuem as mesmas ordenadas. Seria o y. Aí, ele diz o seguinte. Sabe-se que a distância entre as abcissas dos pontos marcados no gráfico da direita é igual a 56. A abcissa é o y. Perdão, a abcissa é o x. Então, está tudo bem claro aqui no gráfico para a gente. Agora, vamos lá. O que ele quer disso? Onde está o nosso comando? Está aqui. Vamos lá. O que ele quer disso tudo? Na situação apresentada, O valor do número real K é tal que Essa expressão está entre 30 e 32. Vamos analisar. O que ele fala que tem a mesma ordenada, pessoal? É isso aqui. Mesma ordenada é o y. O y de um é igual ao y do outro. Seria esse ponto aqui. O y de um é igual ao y do outro. Só que tem como eu achar isso. Essas ordenadas, elas são iguais. Só que tem como eu achar através da função. Aqui, f de x é igual a 2 elevado a x. Não é isso? O x valendo o k. Como é que vai ficar o y? Vai ficar f de k é igual a 2 elevado a k. Então, quando o x é k, o y é 2 elevado a k. Lembrando, é a mesma ordenada. O que acontece aqui vai acontecer aqui. Agora, quando o x é 2k, aí eu vou substituir. Vou usar a mesma lógica. Vou colocar aqui f de k é igual a 2 elevado a k. f de 2k. Agora, o x é 2k. Aí, onde tem x, eu coloco 2k. Vai ficar 2 elevado a 2k. Então, essa ordenada aqui vai ser 2 elevado a 2k. Só que você não pode esquecer que as ordenadas, elas são iguais. Então, aqui, também vale quanto? 2 elevado a 2k. Aí, pessoal, o aluno tem que estar ligado na função. Função rima com substituição. Função é uma fórmula. Perde o medo. Tá? Vamos lá. Só que aqui é uma função do primeiro grau. Onde o y é igual ao x. Tá? g de x nada mais é que o y. Tá? Se o x for 1, o y correspondente vai ser 1. Se o x for 2, o y correspondente também será 2. Ou seja, a ordenada, ela é igual à abcissa. Então, se aqui é 2 elevado a k, aqui também será 2 elevado a k. Porque o y é igual ao x. Se aqui é 2 elevado a 2k, aqui será 2 elevado a 2k. Por que, Marcão? Porque o x é igual ao y. É uma função do primeiro grau. Aí ficou fácil, porque a diferença entre essas coordenadas tem que dar 56. Então, eu vou colocar aqui, ó. 2 elevado a 2k menos 2 elevado a k. Isso tem que ser igual a 56. Engole o choro pra cima dessa equaçãozinha. O que eu vou fazer aqui? Vou usar um artifício. Vou chamar 2 elevado a k de y. Então, aqui, ó. Como é que vai ficar? Questãozinha maravilhosa, família. Eu tô até arrepiado. Segura a onda aí. Questãozinha bonita. Vamos lá. Vai ficar 2 elevado a k elevado ao quadrado menos 2 elevado a k e isso é igual a 56. Tô arrumando aqui pra poder aplicar o macete. Quem é 2 elevado a k? Eu chamei de y. Então, vai ficar y ao quadrado menos y igual a 56. Jogando esse cara pro outro lado vai ficar y ao quadrado menos y menos 56 igual a zero. Aí, pessoal, eu vou fazer por soma e produto. dois números somados e dois números multiplicados. Só que sempre quando o a foi igual a 1 positivo eu posso resolver de uma maneira mais dinâmica. Né? Qual é o bisu? A soma vai ser sempre o oposto do b. Aqui, ó, o a vale 1 o b menos 1 e o c menos 56. Então, vamos lá. A soma vai ser sempre o oposto ao b. O valor do b. Então, se o b é menos 1 a soma é mais 1. E o produto é sempre igual ao c que é menos 56. Dois números que multiplicados dois números que somados. Então, aqui seria o 8 e o menos 7. Vê se não bate direitinho o resultado. 8 menos 7 vai dar 1 8 vezes menos 7 vai dar menos 56. Só que aqui, pessoal, por ser uma exponencial não pode ser negativo. Então, a nossa solução só seria o 8 o y igual a 8. Aí, eu vou substituir 2 elevado a k é igual a 8. 2 elevado a k é igual a 2 ao cubo. Bases iguais e expoentes iguais. Então, o k, Marcão, ele vale 3? Sim. Aí, cabeça de gelo. O que eu tenho que fazer agora? Analisar o item. Se a resposta for sim o item está certo. Se a resposta for não o item está errado. O que eu vou fazer aqui? No lugar do k eu coloco 3. então ficaríamos aqui com o seguinte 30 k ao cubo quanto é que dá 3 ao cubo? 27 3 ao cubo mais 3 que é o k mais 1 e aqui o 32 27 mais 3 30 30 mais 1 31 opa vamos verificar isso daqui? Agora é a hora de você responder aí na sua casa 31 está entre 30 e 32? se 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 a resposta for sim cara pode acreditar o item está certo beleza? Estou indo passo a passo fiquei até arrepiado com essa questão questãozinha linda vou até dar um beijo ó linda demais eu dei até um beijo cara que questão bonita sensacional caiu na provinha do SESP-NB vamos lá vem com o Titio Marcos rumo à aprovação aqui o resultado é certo vamos embora para a próxima questãozinha vamos lá pessoal até um beijo nessa questão de tão maravilhosa que ela é muito linda muito muito vamos lá pessoal passamos aí para a próxima questão e vamos que vamos olha aí pessoal qual é a jogada aqui o que essa questãozinha está dizendo para a gente vamos lá um empréstimo de 20 mil eu vou até marcar aqui fala pessoal tudo bem? está aí você pediu nós atendemos está aí o aulão da premonição do Banco do Nordeste Marcão fala um pouquinho desse aulão para a gente pessoal esse aulão ele é composto de 40 questões divididas em 4 blocos de 10 eu sei que você está aí você estava degustando estava gostando da aula só que colocamos aqui no nosso canal no Youtube duas questõezinhas para você dar uma olhada para você ver como funciona o nosso aulão o nosso curso de revisão para o Banco do Nordeste eu sei que você gostou aí das questões e agora é o chamado venha estudar conosco venha fazer parte do nosso aulão da premonição são dicas matadoras de acordo com o edital banquinha sesp nb eu sei que você está aí caramba que maneiro cadê as outras questões o link está aqui na descrição do vídeo vai lá que o curso está mega acessível e com certeza essas questões essas 40 questões vai ser a ponte a ponte para a sua aprovação então pessoal venha participar venha estudar conosco está muito legal marcão lágrimas rolaram você deu um beijo na questão imagina o restante pessoal está muito legal então não deixe de clicar aqui embaixo no link do nosso aulão da premonição venha fazer parte da família MPP valeu pessoal um abraço aulão aulão